Boa tarde, são 3h46 da tarde, 15h46 e eu achei que esse canal tinha morrido, mas não, eu voltei. Mais uma vez aqui, depois de anos e anos de sacanagem, meses e meses parado, mas estou voltando e acabei de treinar agora, uma tarde chuvosa, meio desanimado, falei, mano, estou com um tempinho, vou gravar. E hoje eu vou fazer mais uma parada mais vlog e tudo mais. Vou falar sobre a minha experiência, meu primeiro mês suplementando. Na verdade, é a primeira vez que eu suplemento na vida e quero falar o que eu estou tomando, o que eu estou achando, como eu estou tomando, por que eu estou tomando e é isso aí, então, bora para o vídeo. Então, primeiramente, vou falar o que eu estou tomando. Eu estou tomando whey protein, proteína, estou tomando um termogênico, cafeína, estou tomando uma parada para vascularizar e para vasodilatar, que é a arginina, estou tomando um polivitamínico para manter a saúde ok, estou tomando BCAA. Agora eu vou falar como eu estou tomando e por que eu estou tomando. Eu acordo de manhã, obviamente, né, porque a rotina de trabalhador do Inés tem que começar de manhã. Não, sacanagem. De manhã eu tomo o BCAA e o polivitamínico. Por que eu tomo o BCAA de manhã junto com o polivitamínico? Porque o meu café da manhã, ele não tem nada de proteína. Ele é fruta, biscoito e café, tá ligado? Eu não como pão, eu não como nada, tipo ovo, essas paradas. Não, é bem fruta, café ou chá, não tomo leite, nada. Então eu tomo o BCAA que ele já é, tipo, eles são os aminoácidos que o nosso corpo não produz naturalmente. Então é bom você ter na sua alimentação. Então eu já começo de manhã, que ele é um pedacinho ali de uma proteína cortadinha, já hidrolisada para o corpo já começar o processo metabólico ali de manhã. E eu tomo o polivitamínico porque você manter todas as suas vitaminas em superávit ali, você manter todas as suas vitaminas já preenchidas, é muito bom, faz bem para a saúde, faz bem para a imunidade, faz bem para um monte de coisa. Vitamina é essencial, tá ligado? Eu sei, eu sei que tudo isso a gente consegue com a alimentação maneira. E sim, eu estou nutricionista, vai rolar um vídeo sobre a minha dieta, mas vamos falar primeiro do suplemento. Então de manhã, os primeiros suplementos que eu tomo é o BCAA, um comprimido, e o polivitamínico, um comprimido. Aí o próximo item que eu vou tomar de suplemento é a proteína. E eu tomo ela como refeição. Tipo assim, por volta de 4 horas da tarde, que seria o meu lanche da tarde, eu estou no trabalho. Então eu não tenho como parar para comer, porque eu só tenho uma hora de almoço e é lá meio dia. Então eu tomo ela não para suplementar a alho, e porque também eu não conseguiria bater minha meta de proteína da dieta só com frango no dinheiro ali, porque é caro. Então é mais fácil comprar um quilo de suplemento. O whey eu tomo ele como lanche. Dá uma hora da tarde, eu tomo 3 scoops ali com 400 ml de água, show de bola. Ah, e água, eu meio que estou suplementando água também. Eu estou fazendo 50 ml de água por quilo corporal, eu tenho 87 quilos, então dá isso tudo aí de litro. Então já foi o BCAA, o polivitamínico e o whey. Como é que eu tomo a cafeína e a arginina? Eu tomo como pré-treino. Por quê? Um, porque a cafeína, ela vai vasodilatar, porque ela vai aumentar seu metabolismo, ela vai acelerar o seu corpo, isso faz com que você tenha mais fluxo de sangue, então você precisa vasodilatar. E a arginina, ela é um precursor de oxido nítrico. Você, sim, você consegue isso normalmente, seu corpo vai fazer isso por você. Só que eu não tomo a arginina esperando aquela vasodilate minha aveia que eu fico com a aveia saltando aqui igual um bicho. Não, ela tem a função também de vasoconstrição, construção, vascularização. Constrição é fechar. Não, ela dilata e constrói. Ela cria, ajuda a criar, a vascularizar o seu músculo. Isso é bom para o músculo, isso é bom para o saldo, isso é bom para um monte de coisa. E eu acho esteticamente bonito, eu espero que isso me dê algum resultado de ter mais veias aparentes, eu acho legal. Junto com a cafeína que ela já vai vasodilatar. Agora, vamos às minhas percepções. O que eu percebi? O whey está fazendo muita diferença para mim, muita, muita diferença. Eu me sinto alimentado, pô, me desperta, é fácil de tomar, é rápido de tomar, é rápido de armazenar. É tipo assim, é um suplemento que, pô, valeu muito e barateia a minha alimentação. A cafeína, eu achei assim, 50-50. Eu consigo tomar ela, ela tem 420 miligramas por comprimido, é miligramas, eu acho, por comprimido. E tipo assim, eu consigo tomar e ficar de boa. Eu sinto uma leve diferença, assim, porque parece que eu fico mais focado, mas bem pouco. Agora, se eu tomar e começar a me exercitar, eu percebi que eu fico muito mais suado, eu percebi que eu canso muito menos e eu recupero o meu fôlego muito mais. E isso eu acho que é da cafeína, porque eu já fiz testes de treinar sem ela, depois treinar com ela e assim, ir moldando a minha semana. Às vezes eu não vi diferença nenhuma, mas eu estou junto com a cafeína, então eu posso ver e não saber. O polivitamínico, eu não fiquei nem doente, nem resfriado, então eu posso dizer que talvez tenha sido disso. E diminuiu minhas crises alérgicas, eu sou muito alérgico, então eu estou associando esse bem-estar junto com o polivitamínico. E eu percebi que meu dia começa mais rápido, eu estou acordando mais disposto. Então isso está sendo bem legal também e eu estou botando junto com o fato de eu estar suplementando de manhã. E eu percebi também que eu estou dormindo melhor. Então, assim, isso tudo começou depois que eu comecei a suplementar. Eu já faço esporte há muito tempo, eu já fiz vários esportes em vários horários do meu dia. Essa diferença eu senti depois que eu comecei a suplementar. Eu já tenho mais de um mês de suplemento tomado. Então, assim, nesse um mês, na segunda semana, eu comecei a ver essas diferenças. As outras três, as outras duas, três, só mantive e percebi mesmo que era por causa do suplemento. Assim, eu sei que só comendo naturalmente você consegue, você não é obrigado a suplementar. E eu estou curtindo muito, não foi uma parada cara, comprei tudo na mesma loja. E eu não sei, o BCAA eu acho que eu vou parar. Eu comprei uma paradinha de cápsula dele, quando acabar eu não compro mais. Mas os outros todos eu vou manter e assim que eles acabarem eu vou começar a tentar outros suplementos. Aí eu venho aqui falar, vou tentar fazer um vídeo de dieta, vou tentar voltar com alguns vídeos de treino, alguns vídeos de desafio. É isso, um vídeozinho mais falado mesmo, só para dizer que eu voltei, voltei. Ah, se você assistiu até aqui, comenta alguma coisa, curte, se inscreve. Tamo junto. Valeu!